Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou matar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou matar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.